Já Imaginei Para mim trouxeste a ternura Ovilhada com paixão Assim tornas aventura Verso e poema desta canção Tu pensas meu olhar, desnudas meu pensar Teu corpo macio flutua no meu Tu pensas pela voz, há química entre nós E do teu vazio, o mordo sou eu Na sua pele eu tenho calor E o cheirinho de mulher Na sua boca eu guardo sabor Vejo o sabor a mel O teu sorriso domina Como a terra invada o mar E teu jeito de menina Acabou por conquistar Tu pensas meu olhar, desnudas meu pensar Teu corpo macio flutua no meu Tu pensas pela voz, há química entre nós E do teu vazio, o dono sou eu Tu pensas pela voz, há química entre nós E do teu vazio, o dono sou eu Tu pensas meu olhar, desnudas meu pensar Tu pensas meu olhar